Vamos aprender agora uma brincadeira muito legal. Se chama Bate Mão. Vamos lá, Fer? Primeiro, vocês vão fazer assim com a mãozinha, tá? Eu vou ensinar a Fernanda bem devagar e vocês vão fazendo aí em casa, combinado? Então vamos lá, é assim. No velho oeste ele nasceu, bate assim, as costas da mão. E entre bravos se criou, papapá, papapá. Seu nome lenda se tornou, papapá, papapá. Bate Máster, som, papapá, papapá. Bate Máster, som, papapá, papapá. Aí, conseguindo pegar? Vamos mais uma vez devagarinho? Vamos lá, Fer? Vamos, né, Tietchan? No velho oeste ele nasceu, e entre bravos se criou. Seu nome lenda se tornou, pati, 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 pati. Bate Máster, som, papapá, papapá. Gente, é assim mesmo, vocês vão treinando, tá bom? Lembra sempre, ó, papapá, papapá. Combinado?